Olá amigos do Tecnoblog, estamos aqui na Brasil Game Show 2013, que é a maior feira de games da América Latina. Eu sou a Giovanna. Olá! Eu sou a Renata. A gente vai dar uma andada agora pela feira, para ver o que está acontecendo. E vamos ver quais vão ser os próximos lançamentos de games para o ano que vem. Tanto para essa geração, quanto para a próxima geração de jogos. No final desse ano, para a próxima. Então, vamos lá! Olha só o Speed 4 para o Black Flag. Black Flag. Black Flag. Giovanna monopolizou o controle, está todo mundo muito bravo com ela. Eu nunca vi a mão de água. As Seck Killzone, Shadow Paul, o jogo aqui na Conferência da Sony. Apresenta uma maravilhosa duplagem de... Lá vem os tiras ou alguma coisa assim. A clarabóia da piscina. A clarabóia da piscina. Eu não sei o que é uma clarabóia. A clarabóia da piscina. Eu não sei o que é uma clarabóia. Nossa, mas, 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 mas... Você não amamei? Não. Eu não morre. Ah, você está morrendo. Você está morrendo. Você está morrendo. Você está morrendo com o controle embaixo. É... Por isso que eu estou ruim. O jogo é o Dead Island, da produtora, quer dizer, Oficial Dead Island. É... Dying Light, da produtora The Dead Island. E ele também é de Zumbi. E ele também é survival. Não, os controles... Talvez seja porque eu odeio o controle do Xbox, mas ele é bem ruim. É difícil, né? Ele é meio confuso, eu também achei. O self-neck? Ele é um protótipo criado para proteger a cidade. Então, conforme ele vai destruindo as coisas, o imã vai fazendo ele ficar maior. O resto é tudo. O resto é tudo. Aham. Nossa, a câmera dele vem incomodando muito. A câmera é meio dura, né? Aperta... Fica apertando, fica apertando. A câmera dele é legal. Eu ia falar mal da câmera, que eu odeio pra a câmera ficar mudando sem eu pedir. Ah, eu acho que a câmera é incomodada. Ela é, sei lá, cinematográfica, sabe? Eu prefiro aquela pra você mais parada, assim. Mas é bonita, assim. Aham. Um bom nível só aqui. Uma pra pular as pedazinhas. É engraçado porque não tem um start, mas é porque não tem um start, né? É mesmo? A gente assistiu. Nossa, não tem start. Eu acho que a gente vai jogar todos os jogos. Tem aqui e chega a discussão de que o que a gente pede não serve pra nada. Esse é o Contrast. É um Indy que lança em 2014. A mãe da mais nova desapareceu. E ela é uma detetive. Ela quer descobrir o porquê. Então ela vai atrás desse motivo. Ela é uma detetive meio pinapa, né? Ela é uma detetive meio pinapa. Ela é uma detetive meio pinapa. E colocaram aqui no meio da terra o Dead Rising Race. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas aparentemente eu tô batendo os zumbis com o teclado. Ai. Ai, agora você fica pequenininho. Agora a Renata vai jogar Octa Dead. Como ele não passa? Assim é os triggers que não passam. Nossa, parecia eu chegando na balada. Eu ia pra balada. Que divertido! Eu acho que a física do jogo vem tomada um pouquinho. Como assim? Os pulos dela, eles são muito... Muito espaçados. Aham. Eu mal posso esperar pra ver os cosplays dela. A roupa dela é muito bonita. Tem a fila do Rise. E a gente não vai jogar Rise porque a fila tá muito grande. É a primeira vez que você tá jogando esse jogo? É. O que você tá achando? Fácil? Difícil? Bonito? Muito perto. Ele parece com algum outro jogo que você já jogou? Não, eu não consegui. Vixe! Essa foi a análise de gameplay de Rise pra vocês lá. Rise, Rise. Vai dormir. Essa foi a campeã mundial de Assassin's Creed tomando pala. Você vai chorando? Eu deixei todo o xerampo antes de matar. Não, cara. Deu tipo um bug. Sumiu a chave. Que freio, Ju. Vai pela sombra. Senão você não vai conseguir subir no supermercado. Vem no sombra. No sombra e sempre cobra você. Vai pela sombra. Exato. É, dá pra subir aqui na Nath. Se a gente vai lá e aperta assim. Uau! Ai, que legal. Aí você fica lá. Ela vira sombra. Você tá ligado com o nome do Zelda com uma parada assim, né? É. Olha onde eu tô mirando. Um total de zero morto. Vai, mata alguém. Mata alguém. Objetivo. Matar alguém. Matar alguém. Ele não é necessariamente um jogo de matar zumbis. Apesar de matar zumbis é a parte mais legal. É, você pode só fugir ou fazer armadilhas ou outros jeitos. Tem várias pessoas que você vai fazer. Só um gatilho pra bater é chato, hein? Eu devo tá fazendo alguma coisa errada. Se você olhar, a revelação de água é sempre bom pra você ver a evolução de graça. A água realmente é muito bonita. Só que quando ele começa a nadar, a água não fica mais bonita. É. Parece que ele tá nadando no gel. Tá vendo? É difícil. É cutulo! É cutulo! É cutulo! Meu deus! Tira uma fuga! Melhor jogo do mundo! Nossa, tipo carro do Forza. É então. Será que foi o sinal da ali atrás? Será que é coincidência? O que é isso que está comprando? Está nas minhas mãos. Eu acho que vai em Lightplay. É um jogo que permite bastante para a nova geração. Ação! 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 Eu atirei alguém! Mas só o tiro veio. Não atirou! Não atirou! Não atirou! Não atirou! Não atirou! Não atirei alguém! Nossa! Meu, você conseguiu um momento rápido! Eu sou o mito do atireiro! Essa foi a Ana! É, se você jogasse bem era assim que você ia jogar, ó! Nossa, que cara fez! Eu apenas ignorei você falando que você ia jogar assim e eu ia jogar assim! A gente gravou a aventura no fim, ninguém sabe! A gente já jogou tudo! Põe a mãozinha que te vai fazer uma tatu maneira em você! Não tinha! Vem cá! Vem cá, vem! Põe no poster aí! Põe no poster aí! Põe no poster aí! Põe a mão em cima do poster agora! Vai! Olha que maneiro! Or, que ganha! Nó! Eu queria fazenda de maneira! Ah, tá vendo? Aaahhh! Que maneiro que ficou! Acho que, talvez, ele não possa correr na Mayce de Caverna, Tá com a perna? Não pode correr dentro de casa, sabe? Ele não morre lá na Mayce em casa! Mas ele não tem mãe pra mandar! A gente A gente devia ter prestado atenção no que o Alfred falou, ao invés de ficar zoando o Batman, porque ele não tem paz. A Ivete. Isso é Ivete? É. É a música da Ivete que tá no Disney. A moça acho que tá dançando um pouco errado. Nossa, o moleque te olhou com sangue nos olhos ali, cara. Esse é o controle meu. Por que você gostou da vida também? A gente é irmã, não é? Não, é coincidência. Isso seria a próxima pergunta. Não, é coincidência. Se tivesse a função do cara mijar no seu cadáver, ele ia fazer isso agora. Ah, não sei, esse faz isso. Eu fazia. Por que de chique? Nossa. Não, senhor. Tecnobob. Tecnoborg. Tecnoblog. Ah, Tecnoblog.